No Tem Games de volta e galera, dessa vez eu venho trazer mais um vídeo falando sobre o FIFA 18 e o PES 2018, dessa vez é o meu comentário oficial, dessa vez não tem enrolação, dessa vez eu vou dizer pra vocês minha opinião sobre os dois jogos, tanto o PES como também o FIFA 18 e vocês vão saber da minha opinião qual realmente eu gostei mais esse ano e qual eu estou jogando mais. Então se liga no vídeo onde eu vou dizer todas essas curiosidades e informações sobre os dois games, vamos nessa. Então muita gente vem me perguntar qual vale mais a pena comprar, Marlon, o FIFA 18 ou o PES 2018? Então, gurizada, como eu já falei em alguns comentários, como eu já respondi algumas pessoas no Facebook, no Twitter, WhatsApp, etc. Cara, eu tenho a minha opinião, vocês tem que ter a de vocês, vocês tem que experimentar, experimentar os dois games pra vocês terem certeza de qual vocês vão gostar mais. Agora esse vídeo vai pra aquela pessoa que não tem onde testar, só viu ou só ouviu alguém falar sobre, mas tem muitas dúvidas ainda. Então eu vou deixar aqui alguns pontos do FIFA 18 que eu gostei bastante, alguns pontos do PES 2018 que eu gostei bastante e vou falar durante o vídeo qual que eu preferi pra estar sendo como meu futebol preferido, né? Meu futebol, digamos assim, o principal que eu jogue, o que eu vou focar mais. Então, referente ao FIFA 18. Todo mundo sabe que eu sempre joguei mais o PES. O PES 2018, não, 2017, 2016, 2015 eu joguei pra caramba. O FIFA eu não joguei tanto o 15 nem o 16, mas eu joguei um pouco, experimentei, não fui tão fã. Porém, no 17 eu já joguei mais por causa do modo The Journey, que pra mim é o melhor modo do FIFA depois do Ultimate Team, que já é um clássico, é óbvio. Mas o The Journey, cara, trouxe pro FIFA uma coisa assim, ó, que todo mundo tava esperando que tivesse algo parecido no PES. Que sempre foi o PES que teve aquela fama de ter modo carreira, que era a Master Liga, né? O Rumo ao Estrelato, que sempre foram os melhores modos do PES. Porém, com o andar da carruagem, com o andar dos anos aí, foi se piorando cada vez mais, né? A gente pode ver que o Rumo ao Estrelato já não é como antigamente. A Master Liga também não é como as clássicas que a gente jogava aí alguns anos atrás. Então teve diversos modos aí que eram o carro-chefe do PES e agora acabaram tendo um grande downgrade, ou seja, não tá tão bom como a gente esperava. Porém, cara, no FIFA eu vi o seguinte, o modo The Journey, como eu já falei, que a gente tem a carreira aí do Hunter, do Alex Hunter. Onde a gente joga a carreira com ele, vai levando ele pros times, vai ter toda a história da carreira dele. Porém, tem gente que não gosta desse tipo de modo. Porque tu não pode, não é meio que o modo livre, digamos assim. Tu tem como mudar alguma coisa e outra naquele modo, mudando a história dele. Porém, não é uma coisa totalmente livre. Como acontece no modo carreira da vida, tanto no FIFA como no PES do Rumo ao Estrelato. Hoje tu pode jogar do jeito que vocês quiserem, pode ir pro time que vocês quiserem, pode, entendeu, pode modificar o jogador, colocar nome, etc. Alterar comemoração, enfim, mano, de tudo. Porém, eu gostei muito do The Journey, gostei também dessa atualização que eles fizeram na parte 2 dele no FIFA 18. Achei bom demais. Porém, a modo carreira do FIFA que vem a questão. O modo carreira do FIFA veio com um modo, cara, que, sério, sério, foi um tapa na cara da Konami. Porque trouxeram cutscenes, trouxeram mais meios de negociação entre os treinadores, presidente, etc. O jogador e treinador, jogador e presidente. Onde a gente tem opções, como no The Journey, do que falar, do que escolha, das escolhas que a gente vai tomar dependendo da carreira. Se for jogador, se for treinador, se vai pro time, se não vai. Se vão contratar ou não vamos, se a gente vai trocar um jogador ou não vai. Então isso aí eu achei bacana demais. Porém, modos de jogo não são tudo, né, gurizada? Tem gente que já tá satisfeito pra caramba com a Master League, eu vou mostrar do jeito que tá. Eu sou um que não fui tão fã desses modos da Master League e do Roman Stratus esse ano. Mesmo assim eu tô jogando eles e vou continuar com eles aqui no canal. O modo carreira no FIFA talvez eu traga, não sei se eu vou trazer. Tanto o The Journey quanto o carreira, não sei se eu trago. Mas certo que eu não traga o The Journey. O The Journey já tem muito canal fazendo, muito canal que já tá terminando, muito canal que já terminou. E é aquela história que não muda muito. Então eu vou dar um foco maior, é a Ultimate Team. Ultimate Team eu acho que é o modo que eu tô mais gostando de jogar hoje. Mais do que até o do MyClub mesmo, eu também jogando o MyClub. Eu tô jogando os dois simultaneamente, o FIFA Ultimate Team e o modo do MyClub, do PES do MyClub. Então eu tô me divertindo em ambos. Porém, eu queria que tivesse o negócio de negociações, né, das transferências, onde tem no Ultimate Team, que tivesse também a opção no MyClub. A gente podia negociar jogador e o jogador tendo uma carta melhor que a O, que o do outro e etc. Porém, cara, como eu já falei, tem gente que não se interessa muito pelas cutscenes, pelo esse novo formato que o FIFA implementou, mas gosta daquela dinâmica do PES, que sempre foi um negócio mais simples, mais direto. E a jogabilidade. Agora entramos num ponto mais importante. Muita gente nem gosta de jogar o modo offline, gosta de jogar online, gosta de jogar... Jogar, entendeu? Tipo, jogar, jogar a partida. Seja com um primo, um amigo, um conhecido, online, Copa, etc. E o PES tem essa vantagem, no meu ponto de vista, gurizada. No meu ponto de vista, beleza? Tem gente que gosta, prefere a jogabilidade do FIFA. Beleza, ok. Respeito. E respeito é minha opinião também. Mas eu acho a jogabilidade do PES muito superior ao do FIFA. Não estou falando aqui que um é mais real que o outro e tudo mais. Eu estou falando da questão de se divertir. De ser a jogabilidade que eu gosto de jogar no videogame, beleza? Realidade por realidade, eu pego uma bola e vou jogar num campo aqui afora, beleza? Mas eu quero jogar no videogame, quero me divertir. É o PES que eu escolho. Vou combinar um campeonato com uns amigos? É o PES que eu vou jogar. Vou jogar online pra me sossegar, me ficar tranquilão? Pra me divertir mesmo? É o PES que eu vou jogar. O FIFA que eu vou jogar online vai ser o Ultimate Team por causa do modo que eu estou jogando e que tem em jogar online, né? Porque senão não tem graça. Mas pra jogar assim de bobeira, casualmente, é o PES que eu decidi jogar. Então o PES é o meu carro-chefe, é o jogo que eu mais prefiro entre os dois, entre o PES. E o FIFA é o PES, é o PES, que é o jogo que eu prefiro jogar. E o PES também tem outra coisa que o FIFA deixa a desejar. Muitos falam que, ah, o FIFA tem licenças, o FIFA tem a Premier League, tem a Liga Espanhola. Mano, o PES pode não ter, mas ele consegue ter. Vocês vão entender agora. O PES tem o Option File ou Patch, dependendo da plataforma que vocês joguem. Só no Xbox One que não tem isso. Porém, vocês podem editar ali tranquilamente. Tem muitos canais e muitos sites que ensinam a editar manualmente. É uma mão? É, mas tem possibilidade. Coisa que no FIFA não tem muito o que editar. Já no PES tem muitas plataformas que lançam diversos Option Files e Patch, como aqui no canal eu já postei muitos. Onde vocês podem colocar a Liga que vocês quiserem, a Liga que vocês acharem na internet. Querem botar mais Libertadores com os times todos atualizados? Tem como. Querem botar mais Libertadores com os times todos atualizados? Tem como. Qualquer Liga, qualquer time, vocês podem colocar o patch e o Option File é editável. Vocês podem colocar, vocês podem baixar de alguém que já faz. Pode pedir para alguém que faz para fazer. Procurar, pesquisar, que sempre vai ter. Então, o PES não é um jogo desatualizado. Ele é desatualizado se você não tem internet ou não tem como colocar. Não sabem colocar, não sabem fazer procedimento. Porém, o que não falta é tutorial aí na internet ensinando. Então, o PES, eu acho que leva vantagem nisso. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque mesmo não sendo licenciado, ele consegue ter as licenças por meios alternativos que os fãs fazem. Então, isso eu acho, alguns falam que, ah, isso aí é uma desvantagem do PES. Porque tu tem que comprar um jogo caríssimo e ficar editando. Mano, eu não acho. Por exemplo, o FIFA, vocês têm aí o Campeonato Brasileiro que não está licenciado, mano. Vocês pagam, por exemplo, esse FIFA aqui eu paguei 300 reais, que é a edição Ronaldo. Não tem o Brasileirão. E não tem o que fazer. Faltam times do Brasileirão. E os jogadores que têm nos times não estão licenciados, não são jogadores verídicos. Então, não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Já no PES, a gente pode editar, pode colocar, pode adicionar, pode tirar, pode fazer o que quiser. Então, referente às licenças, eu acho que o PES leva vantagem na questão de vocês poderem editar e customizar do jeito que vocês quiserem. Agora, no geral, como eu já falei, eu acho que eu já comentei aqui. No geral, pra mim, o PES leva vantagem. É o jogo que eu prefiro, é o jogo que eu mais jogo. É o Pro Evolution Soccer. Porém, eu não disse que o FIFA é ruim. Eu gosto do FIFA, vou jogar o FIFA. Tô jogando o FIFA, na verdade. E os dois são ótimos jogos. Mas, na minha opinião, se eu fosse escolher só um, tivesse apenas um, uma escolha, só tem que jogar um. Mano, eu vou numa loja e vou comprar o PES. Mas, se vocês têm condições e querem comprar os dois, querem testar os dois, comprem, cara. Compre que os dois jogos são muito bons. Porém, se vocês querem gastar dinheiro e apenas um investir em um, cara, Pro Evolution Soccer 2018. Podem ter certeza. Dos anos anteriores, pra esse, é o melhor PES que eu já joguei. Em relação à jogabilidade, divertimento, esse PES tá muito bom. Não tem nada apelão, como no 2013, que era o R2, era bateu, era gol. Como no 2015, era só carrinho e era falta. Depois, no 2016, nem... Tava carrinho, comia o pau solto no meio do campo e não dava uma falta. E a 2017, era cruzamento e gol. Cruzamento e gol de cabeça. 2018 tá muito mais singular, digamos assim. Tá um jogo muito mais equilibrado. Tu tem que saber jogar, tu tem que aprender a jogar. Então, não tem essa de apelão e etc. Então, esse ano, PES 2018, pra mim, é o melhor jogo de futebol já feito. Então, cruzada, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, deixem nos comentários aí que eu respondo vocês. Beleza, cruzada? Os dois jogos são ótimos, não precisem discutir. Por isso, cada um joga o que prefere. E é isso aí, um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui!